Eclipses agem como buracos de minhoca no tempo, abrindo novas oportunidades que nunca poderíamos acessar antes. Com dois eclipses, com apenas 14 dias de diferença em julho, oferece um avanço energético, como uma válvula de alívio de pressão. Chegamos ao seu pico de intensidade com as ondas de energia de plasma que surgiram em direção do eclipse solar total da última terça-feira, dia 2 de julho, em Câncer. Quando os véus estão caindo, tudo está sendo revelado para a visão pública. Testemunhar a sombra em ação é unir a humanidade na compaixão. Os eclipses fornecem o estímulo para revisar e redefinir o nosso cronograma futuro. Estamos sendo guiados para curar, iluminar e ativar tudo o que é necessário a tempo para a onda da grande ascensão. Chegando com a conjunção Plutão e Saturno em Capricórnio, em 12 de janeiro de 2020. Com o início do ciclo mínimo solar do Sol, estamos experimentando menos manchas solares e mais ondas de plasma, afetando o fluxo de elétrons energéticos para variar. À medida que a densidade magnética continua a diminuir, os raios gama aumentam as frequências de energia e desbloqueiam a inconsciência. O resultado final disso tudo é um despertar e despertar da consciência superior no planeta. A série de eclipses no eixo Câncer e Capricórnio está abalando os alicerces da sociedade moderna em sua essência. Então, a dica aqui é, defina suas intenções e visões com paixão sincera para inflamar a linha do tempo da ascensão de Gaia. O eclipse solar da última terça-feira ofereceu um ponto de redefinição para que todos possam acelerar a sua frequência de energia na linha do tempo de maior dimensão. Lembre-se de quem você é e por que você está aqui. Nós somos a equipe de ascensão. Vamos otimizar as energias do eclipse solar para nos impulsionar em um mundo amoroso e harmonioso. Junte-se a nós como guardiões da terra, trabalhadores da grade, trabalhadores da luz, estrelas sementes, a força fonte de toda a criação no universo. Vitória da luz, desejamos bênçãos para a sua vida, canalizado por Maggie Benekty, compartilhado com amor por Michelle Vernier. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por nos acompanhar.